Deus te viu, Deus te criou, Deus te livre de quem para ti com mal olhou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Virgem do Pranto, quebrai este quebranto. Eu te benzo pelo nome que te puseram na pia, em nome de Deus e da Virgem Maria, e das três pessoas da Santíssima Trindade, eu te benzo. Deus nosso Senhor que te cura, Deus que te acuda nas tuas necessidades. Se teu mal é quebranto, mal invejado, olhos atravessados ou qualquer outra enfermidade. Se te deram no comer, no beber, no sorrir, no zombar, na tua formosura, na tua gordura, na tua postura, na tua barriga, nos teus ossos, na tua cabeça, na tua garganta, nas tuas lombrigas, nas tuas pernas, que Deus nosso Senhor que há de tirar. Vem um anjo do céu, deita no fundo do mar, onde não ouça galinha e nem galo a cantar. Com dois puseram, com três eu tiro. Com as três pessoas da Santíssima Trindade, que tira quebranto e mal olhado, pras ondas do mar, pra nunca mais voltar. Com dois puseram, com três eu tiro. Com as três pessoas da Santíssima Trindade, que tira quebranto e mal olhado, pras ondas do mar, pra nunca mais voltar. Virgem Mãe da Conceição, Mãe do Poderoso Deus, tira este mal, este quebranto do corpo de quem me escuta. Deus te viu, Deus te criou, Deus perdoa a quem mal te olhou. Em louvor à Virgem Maria, Padre Nosso e Ave Maria. Mal do ar, mal do mar, mal do fogo, mal da lua, mal das estrelas, mal do ponto do meio-dia, mal do ponto da meia-noite. Se estiveres com quebranto, mal olhado, feitiçaria e bruxaria, que em nome de Deus e da Virgem Maria, seja levado para as ondas do mar sagrado, onde não canta o galo e nem a galinha, nem chora a criancinha, nem há nenhum cristão batizado. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.